Ainda falando da Copa das Comunidades, vamos ver como é que ficou a partida de ontem, que levou a melhor aí, manda pro ar. Pessoal do Espírito Santo no ar, mais uma rodada da Copa Vitória das Comunidades, começando aqui na Copa da Jurema e ela começa da maneira que ela começou nas outras duas, com vitória do Grêmio do Forte São João 3 a 0 pra cima do Jabu, atual campeão da Copa Vitória das Comunidades. E um dos responsáveis por comandar esse time, que venceu mais uma partida, é o professor Andinho. Professor, qual é a avaliação da primeira fase, time com 100% de aproveitamento, foi como vocês esperavam? Como esperavam, sim, pela qualidade do nosso time, mas sempre respeitando nosso adversário, porque desde o início a gente sabia que seria uma chave muito difícil, entendeu? com quatro grandes equipes, mas graças a Deus a garotada aí soube fazer o que a gente pediu aí, o que a gente combinou, e joga a joga as coisas que estão acontecendo. E eu vi que no final ali teve um recado do pessoal pra que a primeira fase acabou, agora começa outro campeonato, né? Isso aí, o que fez até hoje ficou pra trás. Se no mata-mata a gente não fazer diferente pra melhor, o que a gente fez até hoje, meu irmão, foi pro saco. É isso aí, agora é outro campeonato, é mata-mata o Grêmio. Tá de boa, só esperando os adversários e a bola continua rolando com certeza pra Copa Vitória das Comunidades.